Olá pessoal, sou Antônio Soares. A pergunta hoje é, posso usar o mesmo solo após uma colheita? Pode sim. Eu tenho aqui, vou mostrar para você como funciona. Aqui tem uma plantação de soja que foi colhida e ela foi passada novamente, removeu a terra, passou o calcário e escolheu a semente. E quando ela já estava um tanto grande, foi feita então uma adubação foliar. E essa adubação foliar, ela é muito proveitosa, ela vai captar mais nitrogênio, vai ficar mais verdinha como estão essa soja aqui. Essa soja aqui, ela já está querendo amaturar, já querendo amarelar as folhas e ela será então colhida. Entendeu? Então é dessa forma que nós vamos aproveitar todo o seu solo, sem precisar adubar e mais, apenas a correção do pH da terra, a passão do calcário e o calcário vai dar o equilíbrio para a nova plantação. E aproveitando o adubo que já estava aqui. Ok, pessoal? Tchau, 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 tchau.